E aí, e aí, que coisa louca, que gostinho divinal Quando põe a minha boca no seu lado de morar Quando põe a minha boca no seu lado de morar Quando põe a minha boca no seu lado de morar E chega da frente, chega da frente E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí É a glória 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 É a glória